Em Belo Horizonte, um francês foi preso na madrugada de hoje, acusado de importunação sexual. Ele é jogador de vôlei e estava em uma boate quando teria passado a mão no corpo de uma mulher. O ponteiro francês Ervin Engapet, de 28 anos, veio ao Brasil para participar do Mundial de Clubes de Vôlei, que terminou ontem em Betim, na Grande Belo Horizonte. O atleta joga pelo clube Zenit Kazan, da Rússia. Nessas imagens, ele aparece recebendo a medalha de bronze, após vencer a disputa pelo terceiro lugar. De acordo com o boletim de ocorrência, o jogador francês veio com amigos para essa boate comemorar a medalha e se despedir do Brasil. Já era madrugada, quando ao sair da casa, ele teria passado a mão no corpo de uma mulher de 29 anos, que decidiu chamar a polícia. Ervin Engapet foi preso em flagrante por importunação sexual. Ao tentar se defender, disse que na França era comum esse tipo de comportamento. A pessoa tem que cumprir a lei do país que ela está. Se lá pode, aqui não. A pessoa, ao entrar no país, tem que seguir as regras daquele país. À tarde, o jogador do time russo foi transferido nessa viatura para uma penitenciária. Ele vai permanecer detido até passar por uma audiência de custódia e pode ser solto com pagamento de fianças. Ele estava num grupo de amigos, passou a menina, ele achou que fosse uma terceira menina, deu o tapa. A menina virou, quando ele viu que era uma menina diferente do que ele pensava que era, ele pediu desculpa na hora. Foi uma brincadeira grosseira, foi uma brincadeira fora de hora, foi uma brincadeira que já não cabe mais nos dias de hoje, mas não deixou de ser uma brincadeira. Essa não é a primeira vez que Engapet tem problemas com a polícia. Há quatro anos, ele foi preso na França, acusado de ter agredido um maquinista e pagou cerca de 14 mil reais em multa. O jogador também foi condenado por atropelar três pessoas quando atuava na Itália.